É no município de Guaíba, coladinho em Porto Alegre, que fomos conhecer a coleção de ovos da granja da Simone. É claro que uma produção de qualidade, sendo o ovo um alimento nutritivo, o resultado é uma receita maravilhosa do Quindão. Estamos aqui em Guaíba, na propriedade da Simone Pilagate, para conhecer a tradicional receita da semana. Simone, conta para nós aqui o que você vai fazer. Fazer um Quindão. E qual é a história desse prato, já que é um produto aqui da sua propriedade? É, ele é a base de ovos e ovos é o símbolo da minha propriedade. Quantos ovos você usa? No total são 15 ovos. E como que foi a história de desenvolver esse doce que você tentou várias vezes? Como é que foi e deu certo? Bom, no início, eu gosto muito de quindim, né? E como eu acho muito caro o quindim, aí comecei a procurar receitas e comecei a fazer. No início não dava muito certo, ele saia meio desmanchado. Mas aí foi testando, 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 até que acertei. E agora dá certo. Agora dá sempre certo. Então vamos conhecer agora a receita da semana, o Quindão da Simone. Anote aí os ingredientes do Quindão. 12 gemas, 3 ovos inteiros, 500 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga e 1 xícara de coco ralado fresco e sem açúcar. Vamos fazer um quindão. A base dele é ovos. Vamos precisar de 12 gemas. E vamos colocar aqui na peneira. Porque a maior reclamação das pessoas em relação ao quindim ou ao quindão, Ah, fica aquele gosto de ovo, aquele gosto de ovo. Não fica se você peneirar. O segredo do quindão é peneirar as gemas. Porque fica a pelezinha. A pelezinha do ovo é que dá aquele gosto que a maioria das pessoas não gosta. Tenho muitos amigos e conhecidos, quando eu faço quindão, eles dizem, ah, não gosto porque tem aquele gosto de ovo, eu não vou nem comer. Eu sempre digo para as pessoas, prova. Prova e vê se o meu quindão tem gosto de ovo. Aqui eu coloquei os três ovos inteiros. Também eu peneiro tudo. Gema, clara, tudo. As 12 gemas e os três ovos inteiros. Tudo peneirado. Ó, vai peneirando. Claro, ele é grossinho, ele demora um pouquinho para... Até porque fica aquela pelezinha toda vai ficando aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. E aí, a clara e a gema estão aqui. Agora vamos acrescentar meio quilo de açúcar. Eu faço sempre com refinado, nunca fiz com cristal. E vamos mexendo, mexendo não com muita força. Só assim para misturar mesmo, ó. Misturar o... Não é bater, é mexer. Agora vamos acrescentar o coco ralado. E o coco, ele tem que ser coco fresco. Ou esse coco de saquinho que a gente compra nos mercados. Eu compro o que não é adoçado. Sem açúcar. Porque já tem açúcar demais no quindim. Já tem o açúcar que nós colocamos. Esse coco do mercado de saquinho, a gente dá uma hidratada. O que é dar uma hidratada? A gente coloca um pouco d'água, só para ele ficar umedecido, ó. Ele fica umedecido. Não é encher d'água, é só umidificar. E se tu tem o coco fresco, não precisa. Aí tu coloca, que é uma xícara de chá de coco ralado. Também vai mexer. Agora vamos acrescentar duas colheres de sopa rasa. Não precisa ser muito cheia de manteiga. Pode ser a temperatura ambiente, não precisa ser gelada. E também a manteiga, a gente não precisa se preocupar muito. Ah, mas ela não desmanchou muito. Não tem problema. Não tem problema, porque na hora do cozimento, ela se desmancha. A manteiga, na verdade, serve para dar o brilho no quindim. Está pronto. Dá para colocar em formas pequenininhas, essa mesma receita, ou em forma grande. Que no caso é o que eu faço, que é o quindão. Tá? Mas se tu quiser fazer para um aniversário, uma festinha, tu pode colocar em formas pequenininhas, a mesma receita. Agora vamos pegar uma forma de pudim untada e polvilhada com açúcar. Agora a gente vai pegar a nossa forma, já com o nosso quindão aqui dentro. E vamos colocá-la na panela em banho-maria. Tá? Vamos fechá-la. E vamos deixar descansar por duas horas. É muito importante respeitar esse tempo. Tá? E aí depois a gente bota assar. Eu boto cozinhar em cima no fogo. Eu não gosto de usar o forno, porque eu acho que fica muito seco o quindim. Boto em cima, cozinhar por 45 minutos. Quando começa a ferver a água, pode baixar o fogo. E deixa por 45 minutos. Aí depois que estiver cozido, tu deixa ele esfriar, bota na geladeira e espera ele ficar geladinho. Aí tu desenforma ele. Nunca desenforme quente, que não dá certo. Agora ó, botamos a cozinhar o quindão por 45 minutos. Na companhia da extensionista do município, a Cora e também do veterinário do município de Guaíba, a gente vai provar o quindão, produzido com os ovos da propriedade, que deve estar delicioso. Espero que sim, né? Está aí o quindão feito com ovos, um dos alimentos mais antigos consumidos pela humanidade. E sempre surpreendendo. E as nossas receitas e as reportagens estão no site emater.tie.br. E você também pode assistir o programa Rio Grande Rural pela internet, através do endereço tv.emater.tie.br. E aí E aí E aí